Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer Chega de demanda, chega, chega de demanda, chega, chega de demanda, chega, chega de demanda Carnaval é nossa manifestação Nasceu o governo, eu vou mostrar o meu valor Olá, mulher, acho que a mangueira vai passar Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro Vem chegando a estação primeira de mangueira Seguro bem Desci, desci, no morro de mangueira Vou mostrar que sou raiz da cultura brasileira De posturar, do sapato apertado, na mesa do bar Lá vem Zé Pereira, guiando o poder 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 O aviala que a mangueira vai passar Chega de demanda, chega Chega de demanda, chega O aviala que a mangueira vai passar O aviala que a mangueira vai passar Desce, arrealece o bolo de mangueira Vou mostrar que sou raiz Da cultura brasileira De moço curado, safado apertado Na mesa do bar Lá vem Zé Pereira guiando o poteiro Pra gente conversar Arba da pica, ioiô, primão de cheiro, iaiá Vamos cair na folia, alaiá Praça 11, onde tudo começou Um grito já recuou, não dá mais pra segurar Sola, malandrão! Sola, valentinha! Sola, vela, tá! Porque eu não vou me dar Tira a valentinha da cruz, samba, dançar Sola, valentinha da cruz, samba, dançar A repressão da alegria Vamos na rua, vamos na rua! Vamos na rua, vamos na rua! A rua me ensinou a cultura A liberdade não combina com o Senhor E sim, nos braços do povo O corpo de sujo é a voz da nação O carnaval é nossa manifestação O carnaval é nossa manifestação O carnaval é nossa manifestação Não há dinheiro que repina esse amor Pra seu governo, por você é o meu amor Chega de demanda, chega! Chega de demanda, chega! Chega! Oh, abre alas que a mangueira vai passar Oh, abre alas que a mangueira vai passar Chega de demanda, chega! Chega de demanda, chega! Valeu! Oh, abre alas que a mangueira vai passar Oh, abre alas que a mangueira vai passar Chega de demanda, chega Chega de demanda, chega Oh, abre alas que a mangueira vai passar Oh, abre alas que a mangueira vai passar Sou amor Sou esperança Sou mangueira até morrer Chega de demanda, chega Chega de demanda, chega Chega de demanda, chega Chega de demanda, chega Chega de demanda Carnaval é nossa manifestação Nasceu o governo, eu vou mostrar o meu valor Olá, milhares, que a mangueira vai passar Pelo barulho da carruagem Eu já sei o que vem dentro Vem chegando a estação primeira de mangueira Segura o brilho Desci, desci No morro de mangueira Vou mostrar que sou raiz Da cultura brasileira De costurar O sapato apertado Na mesa do bar Lá vem Zé Pereira Guiando o cortejo Pra gente pensar Aguarda a mica Limão de cheiro Vamos cair na funia Na praça onze Onde tudo começou O grito já errou Não dá mais pra segurar Eu sou Sou da valentia Sim, bom Por quem mandou Lúvidar Tira a baiana Quem não samba vai samba Hoje Sou da valentia Sim, bom Por quem mandou Lúvidar Tira a baiana Quem não samba vai samba Olha quem chegou Chegou A multidão do Bola Preta Rebeta a carbocha Ó, quanta beleza O bate-bola estoura Como a de confete O cacique mica Com seu calivete Cacique Achei A sedução Da fantasia Dertudei A repressão Da alegria A rua Me ensinou A cor A liberdade Não combina Com o Senhor Assim Nos braços Do corpo O troco De sujo É a voz Donação O carnaval É nossa Manifestação O carnaval É nossa Manifestação Não há dinheiro Que defina Esse amor Seu nome É um bom O chão É o meu valor Chega de demanda Chega Chega de demanda Chega Ou a piada Que a banqueira Vai passar Ou a piada Que a banqueira Vai passar Chega de demanda Chega Chega de demanda Chega Ou a piada Que a banqueira Vai passar Oi, a piada Que a banqueira Vai passar Que a banqueira Vai passar Ai, eu desci O bolo de mangueira Vou mostrar que sou raiz Tado por a brasileira De postura Do sapato Atratado Na mesa do bar Lá vem Zé Pereira Guiando o corteiro Pra gente pensar Arma da pica Ioiô Primo de cheiro Iaiá Vamos cair na folia Laiá Praça 11 Na praça 11 Hoje tudo começou Um grito da eco Não dá mais pra segurar Sola, malandrão Sou da valentia Foi quem mandou convidar Tira a baiana Quem não samba Vai passar Sou da valentia Foi quem mandou convidar Tira a baiana Quem não samba Vai passar Olha quem chegou Chegou A multidão do coro A preta Regra da caprichada Ó quanta beleza O bate-bola Escolar Olha as maianas Chegando O cacinho que brinca Com o califé A sedução da fantasia Percumei A repressão da alegria Vamos na rua A rua me ensinou a cumprir A liberdade não combina com o Senhor Assim, nos braços do povo O bloco de sujo É a boa geração O carnaval é nossa manifestação O carnaval é nossa manifestação Não há dinheiro que determina esse amor Pra seu governo Por você é o meu valor Chega de demanda Chega Chega de demanda Chega Ou abre alas Que a mangueira vai passar Ou abre alas Que a mangueira vai passar Chega de demanda Chega Chega de demanda Chega Valeu Ou abre alas Que a mangueira vai passar Ou abre alas Que a mangueira vai passar Chega de demanda Chega Chega de demanda Chega Foi a viagem que a bandeira vai passar Foi a viagem que a bandeira vai passar